Oi, gente! Mais um vídeo no ar e o vídeo de hoje é um vídeo super improvisado. Eu até falei lá pra galera do Insta que eu ia gravar ele, tá? E postar esse vídeo hoje. Porque chegaram várias coisas aqui de decoração que eu comprei pra sala, ó. Tem coisa aqui em cima da cama, tem outras aqui. E eu não queria esperar até o vídeo da sala ficar todo pronto, porque faltam outras coisas chegarem pra mostrar pra vocês. Então eu vou logo postar esse e as outras coisas que chegarem eu mostro no vídeo da sala. Falo o preço, a loja, tudo direitinho, tá? Então se tu curtiu de vídeo de compras, de decoração, deixa teu like, se inscreve no canal e me segue lá no Insta. Fica no Insta mesmo, então eu vou mostrando tudo no tempo real pra vocês. Vocês acompanham todo o processo diariamente, tá bom? Então deixa eu posicionar vocês aqui pra mostrar, porque, minha gente, tem tanta coisa linda. Então vamos lá, vou começar por esse aqui. Alguns eu já abri pra facilitar. Esse aqui foi o abajur, minha gente. Sério, quando eu bati o olho, é... Começar falando que a maioria das coisas eu comprei na Shopee. Esse vídeo não é patrocinado nem nada, foi a minha primeira compra. E assim, eu tô passada com a qualidade, com o preço, com a entrega, com tudo. Sério. Começar, ó. Vejam que eu nem abri ainda. Tô abrindo junto com vocês, eita. Ó. A vibe aqui da sala, pra quem tá acompanhando no Instagram e tudo mais, vai ter vários desse material aqui, com a vibe mais de madeira e tal. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, pra vocês conseguirem ver. Será que já veio com... Ah, não. Ah, tá. Esse aqui é o bocal, né? Ok. Daí ele é assim. E... Tcharam! Não sei como é que encaixa, tenho que ver, acho que é girando. Porém, dá pra ter uma ideia, né? Minha gente, olha que coisa mais linda. Sério, a sala aqui vai ficar a coisa mais linda. Quando eu bati os olhos nele, eu falei... Cara, é ele! Ele é muito lindo. Lá na Shopee tinha várias opções, assim, minha gente, muito barata. Eu vou dizer o preço pra vocês. Eu até deixei o celular aqui pra mostrar. Ele custou 71,52. E um abajur, minha gente, dessa qualidade, o material... Eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. O material é bom, sabe? É uma coisa de qualidade. Dá pra ver mesmo, né? Mole nem nada, não. É de qualidade mesmo. É a cúpula, ela é daquelas de tecido que vocês sabem que eu prefiro pra lavar. A cúpula, inclusive, do meu abajur, também é de tecido. Então, assim, é de qualidade. Custou 71,52. Então, achei um preço muito bom. Daí, a próxima coisa foi essa aqui. Que foi a cortina. Então, quando eu vi essa aqui, eu falei... Gente, é essa? Tá linda. Dei uma olhada nas avaliações, claro, né? Inclusive, se você nunca comprou na Shopee, nesses sites assim... Dá uma olhada nas avaliações, porque lá, às vezes, tem foto. A pessoa vai dizendo... Ah, é assim, assado. Gostei, não gostei. Gostei disso, não gostei daquilo. E, com isso, baseia a sua compra, né? Então, eu comprei essas avaliações. Eram muito boas. E, quando ela chegou aqui, eu falei... Gente, é tudo isso. Eu ainda não abri pra ver mesmo. Porém, só de olhar aqui, a gente já vê que é de qualidade, né? Deixa eu ver se tem como abrir sem rasgar. Deixa eu ver... Tem. E ela custou, minha gente, tão barato. Vocês não estão entendendo. Ah, uma coisa que eu acho importante falar pra vocês, enquanto eu abro aqui, é que a maioria dos fornecedores que eu peguei... São vendedores locais, ou seja, daqui do Brasil. Acho que é por isso que chegou mais rápido. Olha o tecido dessa cortina. Só pra vocês verem a qualidade, tá vendo? Não é aquela coisa super fininha. Tá vendo? Dá pra isolar uma luz e tal. E ela custou R$53,82. Acredita, minha gente, foi muito em conta, sério. E é de muita qualidade. O tecido chegou rápido, super bem embalado. Vocês viram, né? E foi apenas R$53,82. Gostastes? Eu amei, minha gente. O próximo item, eu também comprei na Shopee, que foram as mesas laterais. Eu não vou conseguir mostrar montadas pra vocês, porque tem que montar. Eu vou pedir ajuda pra aí, mas eu vou pôr a foto aí pra vocês terem uma ideia. Mas, se vocês quiserem ver, prontinha, decorada e tal, no vídeo da sala. Falta bem pouquinho pra esse vídeo sair. Inclusive, eu já comecei a editar. Quem me segue lá no Insta viu que eu já pintei tudo. Eu só tô esperando algumas coisas chegarem. Então, aqui foram as mesinhas. Minha gente, quando eu vi essas mesinhas, vocês não estão entendendo. São duas. Eu vou deixar o link de todos os vendedores aqui. Não é publi nem nada, tá? É só pra ajudar aí, caso vocês gostem de alguma coisa. Olha como vem. Bem embalado. Tá vendo tudo com isopor. Enfim, não arranhar nem nada no transporte, né? Ó, aqui a tampa da mesa, né? No caso, ela fica assim. Aqui tá os pés. Eu vou tentar ilustrar pra vocês. Os pés são invernizados, tá? Ó, se vou conseguir mostrar, não sei. Mas, basicamente, vou deixar aí a foto pra ilustrar. Mas, é assim, sabe? Ó. Será que tá dando pra ter uma ideia? Não sei. Ó, vamos lá. Vamos lá. Tá aqui, minha gente, tá olhando pra mim assim. Como se dissesse, mamãe, você tá fazendo o que aí? Ó. Vou usar a imaginação. Ela é basicamente assim, sabe? Só que as mesas, os pés são mais espaçados. Mas tá pra dar uma ideia, né? Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Aí, ó. Tem umas coisas aqui de montar, tá vendo? Que aí, painho que monta e veio outra. Que é a menorzinha. Então, são duas, ó. Tinha outras cores lá também, mas eu escolhi branca. E as duas mesas, ou seja, o kit, porque vem as duas, foi R$140. Eu não paguei frete de nada, porque quando você vai fazer a primeira compra lá, tem cupons de frete grátis, desconto. Tem vários cupons. E você pode aplicar até mais de um. Então, eu apliquei frete grátis. E eu acho que era 10% de desconto da primeira compra. Então, eu não paguei cupom. Eu não paguei frete de nada. Então, foi R$140 as duas mesas. O próximo não é da Shopee. Acabaram nesse vídeo as coisas que eu comprei na Shopee. Agora, eu comprei outras coisas que vocês vão poder ver quando chegar no vídeo da sala. Então, se você não é inscrito, se inscreve, porque esse vídeo já tá pra sair. Tem muita coisa linda que eu comprei depois. E que ainda vai chegar. Esse aqui foi o presente que o Léo me deu no aniversário. Minha gente, sério. Coisa mais linda da vida. Que é o espelho aqui da sala. Porque eu amo espelhos. Eu tiro muita foto, né? Com Insta pra vida. E eu acho que amplia o ambiente. Ó, que coisa mais linda. Ele não é embaçado, tá, minha gente? É porque ele ainda tá com o plástico. E ele comprou na Americanas. Foi R$200 e pouco, se eu não me engano. Mas eu vou pegar o link. Eu vou pôr aí pra vocês. Pra vocês verem. Daí, ó. O contorno é branco. Daí, aqui as laterais. É como se fosse um cinto, sabe? Nesse tom, assim, de marrom. Ó. E ele é grandão. Daí, aqui ele tem realmente um cinto que você pendura. E ele já veio com o suporte pra pôr, sabe? Porque tem uns que você tem que comprar. Então, esse aqui, minha gente, foi o achado. Eu vou deixar o link aí pra vocês. E pra finalizar, que não é da sala. Porém, eu acho massa falar pra vocês que são dona de casa. Enfim, que curtem coisa de casa. Que eu comprei, ó. É na Black Friday. Esse aspirador. Chegou há pouco tempo. Acredita, hein? Mas é um aspirador que, minha gente, sério. Eu tô usando tanto, tanto, tanto da Mutilaser. Ele é dois em um. Porque você pode tanto usar ele com a mão, como também no chão. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês. É... Aqui. E esse aspirador, minha gente, tem várias lojas, tá? Se você pôr aspirador Mutilaser dois em um. Aparece em várias lojas. Daí, ele vem com isso. Vem ele aqui. E vem isso aqui. Eu achei muito massa. Muito útil. Principalmente pra quem tem gato em casa, né? Que solta pelo. Então, é muito mais prático de limpar, ó. A gente tá usando muito aqui. Ele não é pesado, tá? Então, você pode usar ele assim, ó. De mão. Tá vendo? Daí, você pode acoplar isso aqui, ó. Pra limpar também, se você preferir. E também pode pôr o... O ganchinho, ó. Que aí fica pra virar um aspirador de chão, ó. Vai, faz. Entendeu? E ele custou R$149,99. E eu achei o preço bom. Por ser dois em um, né? Enfim, minha gente, é tão prático isso. Sério. Principalmente pra quem tem animal em casa. Ou bichinho que solta muito pelo. É muito prático. Real, assim. Enfim, essas foram as coisas que eu comprei. É assim que chegou. Eu falei, eu vou gravar, editar e postar esse vídeo. Pra mostrar uma prévia do que vai ter decoração aqui na sala. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve. Pra ver essas coisas aqui que eu mostrei sendo decoradas. Mostrando tudo como vai ficar aqui, que é a sala de casa. Se inscreve, que esse vídeo tá quase pronto. Tô só esperando algumas coisas chegarem. Deixa teu like se você gostou. Me segue lá no Insta, porque lá eu mostro todo o meu dia a dia. E tô mostrando todo o processo aqui da sala. Enfim, compartilhando com vocês. Qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu mostrei aqui. Deixa nos comentários que eu respondo, tá bom? Então é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo.